No Vale do Mocuri, uma cuidadora, ela foi parar na delegacia suspeita de agredir uma idosa a quem ela atendia. Olha só. O caso foi descoberto quando a mulher levou a vítima a UPA, que é a unidade de pronto atendimento, pra ser medicada, né, depois de uma das agressões, né. O que será que ela disse lá, né? Eu trouxe aqui a paciente pra quê? O que será que ela disse? A delegada Mariana Ceolim, ela vai falar sobre o caso que ocorreu na cidade de Teoflotone. Põe ela pra falar, me interessou isso. Essa cuidadora, que também é cunhada dela, confessou que teria perdido a cabeça, né, já vem cuidando dessa idosa há muitos anos. Segundo ela, a idosa teria agido com agressividade contra ela, ela perdeu a cabeça e agrediu a idosa usando um cabo de vassoura. Pelas fotos que a gente teve acesso, né, ela ficou com bastante hematoma, mas essas lesões ainda vão ser examinadas pelo médico legista, seja através de um exame direto ou um laudo indireto com base no prontuário de atendimento médico. Tendo em vista que ambas eram parentes, né, cunhadas e residiam na mesma casa, o entendimento é que tenha ocorrido um crime de lesão corporal em decorrência da convivência na mesma casa, aplicando-se o artigo 129, parágrafo 13 do Código Penal, cuja pena vai de 1 a 4 anos de reclusão. Foi determinado que os investigadores apurem outros parentes dessa idosa, verificar se ela tem outros parentes além desse irmão, ou que ela seja colocada num asilo, em algum outro lugar, porque acredito que a convivência depois desses fatos não tenha como permanecer, pelo menos enquanto não se conclui a investigação e o caso seja remetido à justiça. A violência em qualquer instância tem que ser rechaçada, né? Mas quando a gente ouve contar que a violência, a covardia foi praticada contra um idoso, a gente fica pensando, né, a pessoa constrói a vida toda aí, cria filho, filha, neto, neta, né, aposenta de forma dificultosa nesse país, né, eu só vou aposentar com 100 anos, por exemplo, tem como aposentar antes? Aí, pessoa, agora eu vou usufruir porque eu estou nos aposentos. Aí alguém tem que cuidar porque a pessoa está debilitada fisicamente, e o que ela recebe ao invés do carinho que ela deu à vida a todas as pessoas? Pancada! É covardia, é muita covardia.